Olá, meu nome é Atos Bulcão. Nasci no Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1918. Eu sou um artista brasileiro, e minha arte é minha paixão. Eu comecei minha carreira como pintor, mas minha verdadeira paixão sempre foi criar obras de arte que dialogassem com a arquitetura e o espaço que a envolvesse. Trabalhei em Brasília, ao lado de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do Brasil, tive a oportunidade de criar peças que foram criadores à arquitetura moderna da capital do meu país. Eu gostava de combinar formas repassadas com cores vivas e contrastantes para criar obras de arte abstratas que inspiravam um impacto emocional nas pessoas que as observavam. Meus murais são apreciados por pessoas de todas as idades e culturas. Eu sempre quis criar obras de arte que fossem acessíveis a todos, independentemente do seu conhecimento sobre arte. Site Área Assista, acesse, ouça a ideia.